E aí pessoal, tudo bem? Marcelo por aqui e a gente falou aí com 15 pessoas que estavam usando um tal de tratamento chamado Insuglico, isso mesmo, Insuglico, o nome é estranho, mas nós fomos atrás das pessoas para saber se esse tratamento realmente funciona, se é bom, se não é, se tem garantia, se tem efeito colateral, se envia, se é golpe, tudo isso eu vou te falar nesse vídeo, então fica até o final desse vídeo aí, que você vai sair daqui sabendo tudo sobre esse tratamento, se ele realmente vale a pena ou não. Bom pessoal, recebemos muitas mensagens semana passada, essa semana, e aí a gente decidiu fazer um vídeo sobre o Insuglico aí para saber se ele vale a pena, se realmente funciona, e aí fomos atrás das informações sobre esse produto, primeiramente, a gente foi atrás do don do produto, falamos com ele, e ele falou que ele não vende, esse produto não é vendido em farmácia, ele não é vendido no Mercado Livre, ele não é vendido em OLX, ele não é vendido em Facebook, não é vendido em grupo de WhatsApp, nada disso, então ele só vende no site oficial, a primeira coisa que ele falou para a gente é tomar cuidado, porque estava tendo muita falsificação na internet, nesses sites aí que ele falou, estava tendo muita falsificação, e ele até mandou para a gente o site original, o site oficial do produto, que é o site que dá garantia lá de 90 dias, para que você possa fazer uma compra segura, tudo certinho, e para ajudar vocês aí, para que você não caia em nenhum tipo de golpe, não tenha dor de cabeça na hora da sua compra, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, aqui embaixo no comentário fixado, o site oficial que o dono do produto me passou, que tem a garantia que ele manda a nota fiscal, tudo certinho, tá pessoal? Falando nisso em nota fiscal garantia, ele falou também que o envio é em média 10 dias aí, 10 a 15 dias, nós falamos com essas pessoas, com as 15 pessoas, e elas tudo falaram que estava nessa média aí de 10 dias, 12 dias para receber o produto, o envio então está ok, está bem legal, o envio rápido, né? Porque a maioria dos produtos demora aí 15, 20, 25 dias para receber, nesse produto aí, isso eu digo que você recebe aí de 10 a 15 dias, que é bem legal, de todas as pessoas que nós falamos, uma falou que não estava tendo resultado, aí fomos atrás saber dela por que ela não teve resultado, o que aconteceu, o que que houve? Porque ela não teve resultado nenhum, ela falou que comprou 5 potinhos de insulcrico, e não teve nenhuma diferença, nenhuma melhora, nada, falou que estava até tendo efeito colateral, e a gente foi saber o porquê disso, e ela falou que tinha pesquisado mais barato, comprou por preço, e comprou no mercado livre, pessoal, Então, fica aqui o alerta para vocês novamente, não comprem mercado livre, americanos, esses sites aí que é furado, tá? Não compram aqui para você não ter esse tipo de dor de cabeça, infelizmente ela caiu no golpe aí, caiu no site furado, acabou recebendo um produto falsificado, tá? Então, lembrando vocês, o site original está aqui embaixo, falamos com as 14 pessoas, todas elas falaram que estavam tendo bastante resultado, e que estavam satisfeitas, perguntamos para elas, e aí, vocês estão sentindo efeito colateral, vocês estão tendo algum problema com isso, dor de cabeça, dor de estômago, alguma coisa, e elas falaram que não, o pessoal não está sentindo efeito colateral, o pessoal está normal, perguntei também se bebida alcoólica cortava o efeito do tratamento, não corta, tá pessoal? Eu achei bem legal esse aplicamento dos remédios, hoje em dia que você bebe, ele acaba cortando o efeito do tratamento, e esse não, esse é um tratamento natural, 100% natural, você pode tomar sua cervejinha ali, ver se é um futebol, tomar um vinho, que ele não vai ter problema nenhum com isso, então achei bem legal, bem interessante, isso é da parte desse remédio, que você pode tomar sossegado. Perguntei também para o dono do produto sobre o registro na unguiza, se ele tinha registro, se era tudo legalizado, ok, ele me mandou o registro na unguiza, tudo certinho lá, tudo ok, então assim, é um produto garantido, ele dá garantia de 90 dias para você usar, então você tem 3 meses aí para testar o produto, para ver se você gosta, para ver se você sente os resultados, o efeito, e para você ficar satisfeito com a garantia, com 90 dias aí, geralmente um produto que dá 90 dias de garantia, é porque o produto se compromete a resolver o problema, entendeu? Então assim, eu achei muito interessante, porque é muito difícil de ver um produto aí com 90 dias de garantia, geralmente são 30 dias ali, e olha lá, de garantia, então assim, achei bem interessante. Na registro na unguiza, não tem efeito colateral, funciona pessoal, esse produto realmente funciona, falamos com todas as 14 pessoas, tirando aquela que infelizmente caiu no golpe, as outras 14, todos falaram muito bem do produto, falaram que chegou rápido, que estava gostando, que o tratamento é excelente, que não estava tendo efeito colateral, então assim, de toda a pesquisa que a gente fez, realmente esse produto vale a pena, tá? Esse produto realmente funciona, vale a pena, ele é de verdade. Então é isso pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo, espero de coração que você possa sair daqui sabendo sobre esse produto, e fica alerta aí, né? Para que você não caia em golpe, não caia em nenhum tipo de prejuízo, que você tenha prejuízo, né? Então compra somente no site oficial lá, que é o site verdadeiro, para que você não tenha dor de cabeça nenhuma. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe esse like aqui, comenta, se você gostou, se tiver alguma dúvida, comenta aqui, se você tem alguém que está com problema de diabetes aí, manda esse vídeo para essa pessoa, pode ser que ajude ela também, tá? E se você quer que a gente faça um vídeo sobre algum produto específico, manda aqui nos comentários também o nome do produto, que a gente vai atrás do produto, a gente vai atrás para saber se o produto funciona, se é verdade, porque a gente trabalha com a verdade, tá pessoal? Um forte abraço e até a próxima!